O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Produtos Copacol. Para quem é apaixonado por sabor. Mufatão. O super do coração. Neva Westside Cancele. Olá meu amigo, olá minha amiga. Muito obrigado pela audiência. Estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. E olha, hoje é um risoto extremamente simples, mas conhecido no mundo inteiro. Um risoto de funghi seco. É muito legal, esse cogumelo é interessante. E eu vou hidratar o funghi seco. Esse cogumelo tem mais ou menos 40 gramas. Um vinho branco que eu tenho aqui. Seco, tá? Eu vou deixar por meia hora. Vocês vão ver que vai crescer bastante. Vai crescer bastante de tamanho, ó. Essa hidratação. Vamos molhando todas as partezinhas dele. Daqui a pouco eu mexo novamente. Ele já vai ficar bem, bem avolumado. E também, olha só que interessante. Eu tenho uma cebola. Eu posso usar alho, mas nesse caso eu vou usar gengibre. Tenho salsinha, azeite de oliva, arroz arbóreo. Tenho duas xícaras bem completas. Duas colheres de sopa de shoyu e água. Então, alguns preparos de risotos, eles são feitos com caldo. Nesse caso, nós vamos fazer com água, sabe? Mas vai ficar extremamente bem produzido e bem gostoso. Mas pra isso, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar a hidratação e a gente já continua, então. Olha, passada a meia hora, nós vamos reservar, porque tá em vinho, tá? Deixa eu reservar. Óleo de oliva. Azeite de oliva. Ó, viu que tava meio molhadinho, ó. Imagine como é que não vai ficar agora. Vamos lá? Porque tinha vinho, né? Mas já sobe todo um sabor no nosso fogo, ó. Vamos dar uma fritada. Vamos com calma, porque... O arroz tá aqui, o gengibre, a cebola, a salsinha. E daqui a pouco eu vou finalizar com o shoyu aqui e vou reservar, tá? Depois volta toda essa maravilha. Bastante azeite de oliva. Maravilha, sobe todo um aroma muito especial de vinho junto com o cogumelo. O cogumelo que nós estamos trabalhando, que tem a denominação fungseque, é assim, na Europa, ela tem outra proveniência. O nosso, na grande maioria consumido aqui do Brasil, ele é chileno, tá? Mas, de qualquer forma, é um cogumelo bem legal, com a textura, com o aroma e com a coloração, né? Que é bem importante. E um costume, o brasileiro não era muito acostumado a degustar essa delícia, mas é uma verdadeira delícia mesmo, pô. É, é recomendado, o mundo come. Aí vou fritar, mas não precisa fritar muito, ó. E agora, as duas colheres de sopa de shoyu. Desligo e reservo. Vou deixar aqui acalmando aqui. E vou pegar a panela do risoto. Agora nós entramos com um pouquinho de manteiga. Enquanto a manteiga vai derretendo, eu vou pegar a cebola, bem grosseiro mesmo. Aumento um pouquinho o fogo e já vou fritando a nossa cebola. Pego o gengibre, vou usar bem pouco, tiro a casca, tá bem novinho esse risoma. O gengibre é um risoma saborosíssimo. Vou higienizar a minha tábua aqui e já vou providenciar o corte do gengibre. Aumentamos o fogo. Agora entramos com o arroz arbóreo, aquelas duas xícaras. Se você não tiver o arroz arbóreo, fica tranquilo. Pode usar o arroz branco, o que você tiver. Agora eu entro com aquele... Vinho. Vinho que estava... Que hidratou o funghi. E aí vamos adicionando a água. Aos poucos, tá sempre mexendo. Agora é a hora de amaciar e saborizar. Olha, estamos unindo todos os nossos sabores. Olha que maravilha! Eu estou na terceira hidratada e agora eu vou entrar com o sal. Não pode ser muito não, mas não pode ficar também sonso, tá? Olha, equivalente, acho que meia colher de... Um pouco menos que meia colher de sopa. Estou hidratando, ó. Aquele funghi reservado que nós já vimos... É primeiro hidratado com vinho e depois frito no azeite. E depois com duas colheres de shoyu finalizado, ó. Ele vai voltar agora, ó. Um pouquinho antes, está quase amaciado o nosso arroz, ó. Ele tem que ficar al dente, tá? E agora é a hora de saborizar ele. Já está finalizando. Vamos colocar um pouquinho mais de água. Você vai ver como vai ficar maravilhoso. Música... 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 Bom, pessoal, eu estou aqui com o ex-presidente da Associação Comercial Industrial de Cascavel, Guido Brizulim Júnior. Você foi presidente de 2005 a 2007. Isso mesmo, 2005 a 2007. Nós estamos em dúvida com os anos, mas quando você entra num local onde estão todos os ex-presidentes, onde a cidade está crescendo como nunca, você tinha ideia dessa... Deve dar uma satisfação, você sente uma satisfação de ter sido presidente, mas também de estar pertencendo a esse grupo muito elitizado? Sem dúvida, porque a SIC é uma escola. Eu sempre disse isso e foi um aprendizado muito grande para mim. Além de aprender a me relacionar diferente com as pessoas, além de ter uma visão diferente de dentro da empresa, de dentro da família, de dentro da casa, eu cresci muito em relacionamento com as pessoas, expandi minha visão, abriram-se novas portas para mim como pessoa. Então a gente vê que a gente pode ajudar mais a comunidade, pode fazer a diferença. E é prazeroso, porque bandeiras e projetos que a gente levantou durante a gestão, a gente vê realizando, inventa frutos como o SICOB, por exemplo, né? Cada dia mais forte. Cada dia mais forte, né? A gente começou a lidar com ele lá dentro da SIC, devagarzinho, né? Nós fizemos... Me emociono porque nós tínhamos 70 mil reais e precisávamos juntar 200 para poder abrir a porta com a bandeira SICOB. E agora o que acaba de ter milhões. Agora nós já estamos falando em 150 milhões, 12 agências, né? 10 até o mês passado, esse mês inauguramos duas. Então, essas oportunidades e esse aprendizado que permite a gente aprender a lidar com as situações, a lidar com as pessoas, a tratar as pessoas, a respeitar as pessoas de forma diferente e atirar até alguns paradigmas que as pessoas às vezes têm sobre a vida, né? Sobre posições. A gente se desvincula de muito, muito desses paradigmas e acaba valorizando muito mais o ser humano, as pessoas e dando muito mais valor para o que é construído, porque a gente passa a ver o quanto é sofrido, às vezes resolver problemas da comunidade, quer de uma estrada, quer de um aeroporto, quer... Bandeiras. Bandeiras os projetos, né? Porque é muito fácil sentar e falar, não, porque não vai o fulano lá e faz, vai o outro, vai o outro. Aí quando você passa realmente a ser um agente de quem interage com os demais e dá o valor, o quanto é difícil lidar com o poder público, o quanto é difícil lidar com as pessoas no poder privado mesmo, as empresas, né? E tem que aglutinar todo mundo para fazer sair resultado, aí você passa a ver realmente o que tem valor na vida, né? Olha só, olha que lição de vida. Então faz o seguinte, vamos continuar, aqui eu continuo em boa companhia e você continua com a gente aí, obrigado. Olha, eu deixo assim, cremosão, para finalizar a salsinha. Já desliguei o fogo, perfeita a combinação exata, o modo de fazer, o modo operandi um pouco diferente do tradicional. Extremamente saboroso. Vamos ver que ponto está. Hum! Hum! Um gosto bem diferente, em função do gengibre, em função do funghi, em função do vinho. Mas ficou uma maravilha, a receita vem a seguir e o nosso desejo é não faltar comida, não faltar bebida, mas não faltar astral e saúde para você tentar realizar, legal? Então muito obrigado e fique com Deus aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I can't get no satisfaction Cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried, and I tried I can't get no, I can't get no When I'm driving in my car And a man comes on the radio He's telling me more and more About some useless information Supposed to fire my imagination Programa Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em oftalmologia Produtos Copacol Para quem é apaixonado por sabor Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele